No primeiro Blackpink News do ano a gente tem notícias boas, finalmente tivemos um artigo de uma fonte mais confiável sobre os planos do Blackpink para 2022 e você vai ficar surpreso. Blackpink no Brasil? O artigo também fala de uma possível turnê do grupo na América do Sul. E vamos falar também sobre tudo que rolou no dia do aniversário da Kim de Sul. E mais, Snowdrop faz a JTVC crescer em meio a tantas críticas e a tantos pedidos de cancelamento. O cantor da soundtrack de Snowdrop convida a de Sul para uma colaboração. Será que essa colaboração vai sair? Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Todo mundo só quer saber quando o Blackpink vai finalmente ter um comeback. E isso também é o que os analistas de mercados também querem saber para eles poderem fazer suas apostas no grupo. Um artigo na Naver bombou na manhã do dia 5 de janeiro falando sobre os futuros planos do Blackpink. O artigo é assinado por uma jornalista que usou suas fontes confiáveis. Segundo o artigo publicado, após o sucesso explosivo de Rosé e de Lisa, o Blackpink está se preparando para lançar o seu mais novo projeto. E agora é com todas as quatro meninas reunidas. E o próximo trabalho do grupo vai ser um full album, um álbum completo. Pelo menos é isso que está escrito no artigo. Essa é a meta do grupo, lançar o seu segundo full album. Logo após, o grupo deve sair em turnê mundial ainda em 2022. E essa preparação é o que tem levado o grupo a demorar a ter seu comeback. Porque ao mesmo tempo que elas se preparam para o comeback, também estão se preparando para essa turnê. E sobre essa nova turnê do Blackpink, a fonte do artigo ainda declara que o grupo vai sim passar pela América do Sul pela primeira vez. Já que o Blackpink fez sua primeira turnê mundial e não veio por aqui. O Blackpink já anotou várias e várias vezes o Brasil. Então, será que a gente pode torcer por um show aqui? Será que não é muito cedo? A turnê também vai passar pela Europa. E só uma observação aqui, pessoal. Se realmente essa turnê acontecer após o comeback, o Brasil é literalmente o maior mercado da América do Sul em termos de música. Então, é óbvio, o Blackpink tem que vir pra cá, não é possível. Elas já anotaram o país diversas vezes, já deram entrevistas para portais brasileiros. Então, é bom a gente começar a se preparar financeiramente para um show das lendas aqui. Vale lembrar também que a turnê só vai acontecer se a situação global da pandemia estiver mais calma. Já que no momento, o mundo lida com novas mutações do vírus. Então, até lá, tudo pode acontecer. No artigo, não fala nada sobre o debut solo da Dissou. Mas os fãs especulam que deve sair antes do comeback do grupo e antes da turnê do grupo. A empresa também informou que está planejando o debut de um novo grupo feminino. Embora as informações no artigo não tenham sido confirmadas por algum representante oficial da YG, já é motivo de alegria, já que nada sobre os planos do grupo em 2022 havia sido divulgado. Então, finalmente, a gente tem uma luz sobre os rumores. E, é claro, a YG precisa vir oficialmente, confirmar as informações ou então divulgar o planejamento do grupo para 2022, como aconteceu no início de 2020. O aniversário da nossa pequena Dissou aconteceu no dia 3 de janeiro e foi só comemoração. Os Blink se uniram lá no Twitter para celebrar esse dia. E a própria Dissou postou um texto no Everse agradecendo todas as mensagens e todo o apoio que nós Blinks enviamos para ela. E, claro, Lisa, Jenny e Rosé fizeram suas declarações públicas desejando um feliz aniversário para a Dissou. Mas elas devem também ter enchido a Dissou de abraços e de beijos presencialmente. Inclusive, a Silgrid do Red Velvet também comentou na publicação da Dissou desejando um feliz aniversário para ela. E, para a surpresa de muitos, o site da Beyoncé postou uma mensagem desejando felicitações para a Dissou. Olha, gente, não é todo mundo que recebe um parabéns da Beyoncé, não. Só para vocês terem a noção, a Dissou e o JK do BTS foram os únicos a receberem aí essa mensagem no site da Beyoncé. Legal, né, pessoal? A Jay Contentry, o pai da JTBC Studio, que é dona de Snowdrop, registrou um crescimento consecutivo em nove dias de negociação. Antes da transmissão de Snowdrop, o valor total do mercado caiu cerca de 10%. Após a estreia de Snowdrop, o aumento foi para mais de 15% em comparação com o antes. Em 4 de janeiro, o preço das ações da Jay Contentry subiu para mais de 60.300 bonds. Houve um aumento de 600 bonds em relação ao dia de negociação anterior, de acordo com a referência de preço do fechamento do mercado de ações. Além disso, entre os dias 16 e 21 de dezembro, o valor total de mercado da empresa diminuiu em mais de 100 bilhões de bonds, que foi aí de 945,7 bilhões de bonds para 837,5 bilhões de bonds. Então, o preço das ações acabou crescendo novamente. O valor de mercado da empresa ultrapassou mais de 1,1 trilhão de bonds em 4 de janeiro. Em comparação com o dia 16, o valor aumentou em mais de 150 bilhões de bonds. Só para vocês terem uma noção, Snowdrop está com mais de 3% de audiência, o que é raro para a JTBC por ser um canal de TV a cabo. Claro que outros sucessos gigantescos, como Sky Castle, também batiam esses números. Mas atualmente, o sucesso mesmo é Snowdrop. Que embora tenha toda aquela questão de manifestação para o cancelamento do drama, Snowdrop ainda é muito, muito popular entre os coreanos, pois a audiência dos episódios até agora é bem estável. E além disso, o drama vem recebendo muitas críticas positivas da plataforma da Disney, que foi o serviço de streaming que adquiriu os direitos de transmissão do drama. O site de estatística Felix Patrol também disse que Snowdrop liderou a categoria de drama em 4 países, incluindo Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. E entre um total aí de 5, onde a Disney Plus é permitida. Só lembrando que Snowdrop só está liberado nesses 5 países. É claro que, dado todas as informações, é possível entender por que Snowdrop tem salvado tanto a JTBC, já que muita gente estava dizendo que Snowdrop era o fracasso da emissora. Só que os números dizem totalmente o contrário. E por isso também, pessoal, a emissora sempre defendeu o drama. A emissora nunca aceitou as manifestações para o cancelamento do drama, porque eles sabiam que era literalmente a cartada deles. E foi o que aconteceu, né? Snowdrop está sendo um sucesso. A Casa Azul já falou que não vai cancelar porque não tem motivo para isso. E já que a gente está falando de Snowdrop, o cantor Jamie Miller tem deixado os fãs da série loucos quando ele anunciou que tem uma música para soundtrack do drama, que ainda não foi divulgada oficialmente. Escutem um pequeno trecho se os direitos autorais permitirem. Bom, a música é muito linda, mas você deve se chocar ainda mais quando o cantor fez um tweet público falando que gostaria sim de ter a Kim Jisoo na soundtrack cantando junto com ele. No dia 4, o Jamie escreveu Ei Jisoo, eu acho que deveríamos cantar a soundtrack junto para os fãs. O cara praticamente está chamando a Jisoo para uma colaboração. E agora, o que será que vai rolar? Será que vamos ter a primeira colaboração da Jisoo? Eu espero que a empresa do Blackpink não seja idiota suficiente para descartar essa possibilidade. Agora comenta aí, você gostaria da Jisoo nessa faixa da música? E como estamos falando de Snowdrop, você já assistiu a última recapitulação que eu fiz aqui no canal? Pois é, eu estou resumindo todos os episódios. Se você quiser assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendação. Vai lá que o vídeo está incrível e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Até a próxima.